Como colocar um cupom de desconto no PicPay, na mais recente versão do aplicativo? Nesse vídeo tutorial, vamos mostrar passo a passo como fazer. Antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção Todas. E também, não esqueça de deixar o seu like. Se você tem um cupom de desconto PicPay, de alguma promoção ou indicação de um amigo, e está tentando colocar no aplicativo, mas está com dificuldades para encontrar o local, para resgatar esse cupom, faça o seguinte. Abra o aplicativo PicPay e aqui na tela inicial do app, toque na parte inferior da tela, nessa opção Carteira, bem ao lado desse círculo verde com o cifrão. Agora, nessa tela do seu saldo, deslize para cima até o finalzinho da página. E aqui, procure a opção Usar Código Promocional. É a última opção. E após localizar, toque para acessá-la. Nessa tela seguinte, nesse campo onde tem esse texto, digite o código, cole ou digite o código promocional ou de indicação que você tem. Caso queira, você pode digitar o seguinte código. P-F-S-X-C-E. Se estiver utilizando o app pela primeira vez. Se você já tem um outro código de seus amigos ou de outra promoção, adicione o que for de sua preferência. E após colocar, toque no botão Ativar Código. Pronto. Depois de fazer isso, o seu cupom promocional de descontos ou indicação de usuário, se for válido e estiver correto, será ativado. É importante lembrar que sempre leia o regulamento da promoção do cupom para saber em quais situações você receberá esse desconto. Portanto, sempre que precisar resgatar um código promocional, é só seguir esses passos. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.